O falador de um outro amigo nosso. Na verdade, a próxima canção é uma audácia. Existem algumas músicas que só deveriam ser cantadas por apenas uma voz. No meu ponto de vista, essa é uma dessas canções. Nova Luz, por um quarto nascente, Maurício Kellen. Essa é a canção que abre o nosso CD. Nova Luz, por um quarto nascente, Maurício Kellen. O teu ar, o teu ar. Mesmo que sangrem os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te. Feito só, creio e trabalha sempre no bem. Confiante em ti mesmo e em Deus, em Deus. Tudo passa, tudo se renova. Mas o que vem dos céus permanecerá, durará. Todo amor. Todo amor. Todo amor. Vem de Jesus Cristo. Todo amor. Oh, infortúnio, minha honra é o segredo Vivendo a privação da fé Sem perceber a luz celeste Que se irradia de cada um de nós Eleva a luz, teu olhar e caminha Luna e Cerve, aprendi, adianta-te Milha alvorada além da noite Ergue tuas asas rumo ao céu azul Eleva a luz, vem de Jesus Cristo Todo amor Eleva a luz, vem de Jesus Cristo Todo amor Eleva a luz, vem de Jesus Cristo Amém. Amém. Amém.